Fala galera omegueira, beleza? Vou fazer uma atualização aqui do Canguru 2004 Fazendo alguns ajustes nele, faz sentido que eu não ando Então eu vou lhe cristalizar ele agora Eu acabei de lixar o carro Corri uma 1200 em tudo, porque o antigo nono pintou alguma coisa perto dele Aparentemente deu fundo em algum portão Ele estava com fundo verde no carro inteirinho, aquela casca de laranja Então agora eu quebrei na lixa E vou polir ele inteiro Beleza? Aí conforme for eu vou atualizando para vocês Beleza galera? Vamos ver se mais para frente eu faço mais vídeo dos ômegas E tem uma da Suprema também para fazer Eu peguei uma Suprema prata Uma 4 cilindros 9.3 E vou ter que fazer um vídeo dela também Beleza? É isso aí, mas aí Ainda não deu tempo de eu fazer Agora eu vou lavar ele e já começar a polir Beleza? Valeu, obrigadão a todos Tchau, tchau